Amoz capítulo 5 Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Virgem de Israel, Caio, nunca mais tornará a levantar-se, desamparada, jesda, sua terra. Não há quem a levante, porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual sai mil terá de resto, sem que aquela da qual sai, sem ter a dez para a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor a grave casa de Israel. Buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem entreis em Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente irá ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Buscai o Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de José como fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Os que converteis o juízo em Alosna, e deitais por terra a justiça, procurai aquele que fez as pléiades e o Oriol, e torna a sombra da noite em manhã, e transforma o dia em noite, o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. Tal o Senhor é o seu nome, o que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem a ruína sobre a fortaleza. Eles odeiam ao que na porta os repreende, e abominam ao que fala a verdade. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis tributo de trigo, embora tenhais edificado casas de pedras lavradas, não habitaréis nelas. Embora tenhais plantado vinhas desejáveis, não bebereis do seu vinho. Pois sei que são muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afrigis o justo, aceitais peita-se, na porta negais o direito aos necessitados. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivai-se-lhe assim o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco, como dizéis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Portanto, sim, diz o Senhor, Deus dos exércitos, O Senhor, em todas as praças haverá pranto, em todas as ruas dirãozai. É, e o lavrador chamarão para choro, e para pranto os que souberem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. É de vós que desejais o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Ele é trevas e não luz. E como se um homem fugisse de diante do leão, e se encontrasse com ele russo, ou como se, entrando em casa, encostasse a mão a grave parede, e o mordesse uma cobra. Não será, pois o dia do Senhor trevas e não luz. Não será completa escuridade, sem nenhum resplendor. Aborreço, desprezo as vossas festas, e não me deleito nas vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçais holocaustos juntamente com as vossas ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Corra, porém, a justiça como as águas e a retidão como o ribeiro perene. Ferecestés-me vós, sacrifícios e oblações no deserto por quarenta anos. O casa diz a eu. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Gatetepece dois pontos barra balabit ponto eripsilom barra bebele S-A-G-E-A-D-A-T-O-E-R-I-Z-E-A-D-A ponto Gatetepece dois pontos barra balabit ponto eripsilom barra bebele